Dá pra fazer lineart com caneta Bic? Bom, bastante gente me pergunta isso e hoje a gente vai tirar essa dúvida. Mas antes de finalizar os traços, tem que ter aí alguma coisa feita, né? Então eu vou fazendo aqui o meu esboço. Vou fazer uma personagenzinha aqui. Bom, muitas pessoas têm muito medo de estragar o desenho de alguma forma aí. Normalmente esse medo aí vem na hora de colorir ou até mesmo na hora de fazer a lineart, de definir os traços ali. Bom, se você treinar bem o controle de mão, você vai perder grande parte desse medo. Porque aí, quando você tá bem treinado, você já vai ter mais firmeza, você vai tá mais acostumado aí a fazer os traços pra lineart. E também, estando treinado, é obviamente que você vai sentir menos medo, né? E aí você vai tá mais confiante pra fazer a lineart. Bom, eu já passei várias dicas aqui sobre lineart aqui no canal. Então se você quiser, só dá uma pesquisadinha aqui ou desce aí na descrição que eu tô deixando o link aí pra te ajudar. Bom, mesmo tirando a questão do treino e do medo de estragar o desenho aí, surge uma outra dúvida, que é sobre o material a ser usado. Manito, no meu caso, já tem um bom tempo, faz um bom tempo aí, que eu adquiri minhas canetas Nankin. Então faz um bom tempo que eu tô usando o Nankin pra fazer a minha lineart. E ó, vou te falar, mano. Ela é muito boa e agora eu só uso o Nankin pra fazer a lineart. Não tem nem porquê eu usar a caneta Bic. Então foi um investimento muito bom. Não me arrependo, no dia que eu fui lá na lojinha, peguei e comprei um kitzinho assim de várias pontas de caneta Nankin pra trabalhar melhor na minha lineart. Manito, se você quiser adquirir elas também, é só descer aqui embaixo na descrição e também tem o link aí embaixo pra você comprar essas canetas Nankin. São várias pontas, desde as mais finas até as mais grossinhas. Bom, mas o pessoal quer saber mesmo é sobre a caneta preta normal, que a gente usa na escola e tudo. Que é o que geralmente todo mundo tem em casa e é mais barato também. É mais fácil de ter essa caneta aqui, que a gente fala caneta Bic, mas na verdade é caneta esferográfica. Mas é muito difícil falar, então a gente vai falar caneta Bic. Então aqui já com o meu esboço finalizado, bora lá pra lineart. A hora da verdade, hein? Bom, caso você nunca tenha usado uma caneta Nankin, ela tem aí uma mecânica diferente na ponta. Ela não é o mesmo estilo da caneta esferográfica, que normalmente ela tem uma pontinha de uma bolinha ali dentro, que conforme você passa no papel, ela vai girando e soltando a tinta. E também a tinta da caneta Nankin é diferente da caneta Bic normal. Então caso você faça aí um traço longo com a Bic, sem tirar a ponta dela da folha, é muito provável que ela vai falhar em algum momento ali, ou que fique com algumas partes mais fracas. Bom, eu sei que você vai pegar uma folha aí e tentar fazer um traço bem longo, e ele vai sair sim certinho. Mas acontece que quando a gente tá fazendo lineart, a gente tem um cuidado maior ali e tal, se a gente fizer uma curvinha assim, alguma coisa diferente, já é bem fácil da caneta preta normal falhar ou ficar mais fraca. Coisa que não iria acontecer com uma caneta Nankin. A forma que ela solta a tinta ali, que ela fixa no papel, a ponta dela, tudo isso ajuda a gente ter um bom controle e fazer com que o traço fique certinho. Bom, mas isso aqui não é um problema que vai te impedir de fazer lineart com caneta normal. No meu caso, quando eu uso, ou quando eu usava caneta Bic pra fazer minhas lineart, eu faço aí o traço de pouco a pouco. Você vai perceber até, o vídeo tá acelerado, mas você vai perceber que minha mão vai ficar tipo que tremendo assim, que é porque eu não tô fazendo o traço de uma vez, eu tô fazendo pouco a pouco. Eu já tô acostumado a fazer isso, mas se você for fazer isso aí, tem que ter atenção, tem que tomar cuidado, pra não acabar fazendo aquele famoso traço cabeludo. Normalmente, os iniciantes aí que tá começando a fazer lineart, começando a fazer desenhos, normalmente as pessoas fazem isso que eu tô fazendo aqui e acabam tendo um traço cabeludo. E aí fica parecendo, tipo, sabe perninha de inseto assim, que é uma varetinha cheia de pelinho. Então, basicamente, a lineart das pessoas fica desse jeito, cheia de pelinho. Então, você tem que ter atenção, tomar cuidado pra não cometer esse erro. Que é um erro que normalmente a gente vai ver em muitos desenhistas. Desenhistas iniciantes, né? Claro. Bom, uma dica que sempre dou, é pra você fazer primeiro aí uma lineart simples, só definindo os traços, fazendo aí o simples mesmo, o básico, e depois, lá na frente, a gente vai fazer mais detalhes pra enriquecer a sua lineart. Já já eu te mostro como, calma aí. E, manito, eu vou te falar um negócio, viu? Se você ficar bom com caneta Bic, quando você mudar pra Nankin, ninguém te segura, mano. Você vai deitar. Mas o mais importante aí, é você treinar o controle de mão, coordenação, né? E treinar bem os seus traços. Como eu já disse, já tem vídeo aqui no canal, falando sobre esses treinos aí. Dá uma procuradinha, que vai ser muito importante pra você. Você usando caneta Bic ou caneta Nankin, você precisa primeiro treinar essa coordenação aí, treinar os seus traços. Então, uma coisa de cada vez, hein, manito? Bom, aqui, já tá finalizado a lineart simples. Você pode ver que tá o traço simples, normal, como se tivesse feito no lápis, só que finalizado, né, com a caneta. Então, você já poderia finalizar aqui, mas só que tá muito simplesinho, né? Dá pra gente elevar esse nível aí. Então, bora lá. Nesse último passo da lineart, da nossa finalização, a gente vai dar aí mais dinâmica na nossa lineart, pra deixar aí o seu desenho bem mais bonito. Você vai perceber a diferença. Nessa fase aqui, você vai engrossar algumas linhas, e deixar outras mais finas. Esse é o segredo. É bem simples. A gente vai engrossar em algumas partes, e deixar outras mais finas. E aí vai dar a dinâmica no nosso desenho. Eu gosto de engrossar os meus traços aí, mais em encontro de linhas, onde as linhas se encontram, e também no meio de linhas curvas. Tipo assim, onde dois traços se encontram, que forma tipo que um T, uma letra T, ou alguma coisa assim, uma cruzada ali, eu gosto de engrossar mais nessas partes. E também, quando tem ali tipo uma curvinha, tipo curva de cabelo mesmo assim, uma match de cabelo, eu gosto de deixar o meio dessa curva, um pouco mais grosso, e as pontinhas dessa curva, dessa linha aí, mais finas. Entendeu? Mas você pode dar essa dinâmica aí também, pensando mais em profundidade, que é a distância da visão assim, do observador. O que está mais no fundo, você deixa mais grosso. O que está mais para frente, você deixa mais fino. Ou você também pode, fazer essa dinâmica aí, pensando mais na questão de luz e sombra. Onde tem mais sombra no desenho, você engrossa mais. Onde está mais iluminado, você deixa mais fino. Mas eu gosto assim, é meu jeito, eu gosto de fazer, esse jeito personalizado aqui, que eu te expliquei agora. E bom, concluindo o nosso vídeo, dá sim, muito bem, para usar a caneta Bic normal, para fazer lineart dos seus desenhos. Manito, se liga aí, como que ficou o top. Bom Manito, esse foi o vídeo de hoje, e eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos, que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço, e até a próxima. E até a próxima. Tchau.